A DAE, que é a empresa responsável pelo tratamento de esgoto e água em Jundiaí, pede que os moradores denunciem em lançamentos irregulares. Quem vai explicar pra gente o que são esses lançamentos? E sobre tudo isso, o que a DAE está pedindo certinho, é a Jaqueline França, que está da casa dela, está pela internet, então se não pode variar um pouquinho. Jaqueline, boa noite pra você. O que são esses lançamentos e como os moradores podem denunciar? Oi, Nola, boa noite pra você e pra todo mundo. Então, são pessoas que fazem descarte de maneira irregular na rede de esgoto. Existem em Jundiaí alguns pontos da cidade que são considerados pontos de visita, o pessoal chama de tampões, e o pessoal acaba jogando, descartando coisas ali de maneira irregular. Existe o tratamento de esgoto de maneira normal, feito em toda a cidade. E esses espaços são pro esgoto doméstico, que as pessoas liberam das próprias casas, e não outro tipo de descarte. A gente tem aí algumas imagens de um descarte irregular que foi feito de polpa de fruta lá em Jundiaí e que prejudicou muito as estações de tratamento de esgoto lá da cidade. Porque dá pra gente ver que a água ficou muito escura, e isso prejudicou não só Jundiaí, como também cidades vizinhas ali, Louveira, também Capivari, que são cidades bem próximas de Jundiaí, que também usam esse sistema de tratamento de esgoto. Então, o pedido da DAE é que o pessoal que vira algum tipo de descarte irregular, que são pessoas que não estão conectadas a essa rede, porque, na verdade, ninguém precisa mexer nesses chamados tampões. O descarte é feito normalmente na casa da pessoa e isso vai pro tratamento de esgoto. Então, se a pessoa vir, esses tampões sendo abertos, alguém jogando alguma coisa lá, tem que denunciar. A gente tem aqui o número do 0800, olha só, 0800, 133, 155. Não precisa se identificar, mas é importante fazer essa denúncia pra evitar esse tipo de problema, né? Porque a gente tem falado tanto sobre lavar as mãos, manter tudo limpo, né? E se o tratamento de água e esgoto for prejudicado na cidade, isso vai ser bem complicado, né, Nolan?